Se é puxar que a gente ouviu nos bastidores aí esses dias, que você falou do deputado que veio aí, do delegado que veio aí, não veio não o que você falou que ia puxar essa história, cuzão. Fala aí, menino. Eu não faço ideia do que seja. Fala aí. Não, eu ia te perguntar, tem muita vaidade aqui, nós temos vaidade de apresentadores. Na polícia? É, tem a moda agora dos delegados famosos. Tem alguma rivalidade de delegados famosos, que é o mais bombadão ou tá de boa assim? Cara, então assim, vamos responder com fundamento, né? Quando começou essa brincadeira, eu fiquei vendo, meu, um tem o olho azul, vi 30 anos, bonitão, outro não sei o que lá e tal. E aí vem o tio dinossauro, né? Negão das antigas, velho, cansado de guerra, né? Tranqueiro. Eu olhei para o barrigudo e tal, falei, pô, tá ruim pra mim, né? Aí fui indo, dando um treino, melhorando e tal, comecei a namorar, namorado treinado também. Eu fui parar lá no Cariani e nos caras do Balestrine. Então, eu não estava na competição, mas agora eu vou pegar firme que eu vou ser o delegado mais forte ou mais bonitão. Mas vai demorar, né, velho? Entendi agora. Tá bem pra caramba, pô. Mas os caras disputam sim, é uma viadagem. O mais belo... O mais belo... Eu lembro do Rips, tem a hora de verão. Sério? Eu acho que tem. É, os caras ficam pagando, pô, se pôs, mas nem a polícia, né? É, tá, é. Eu não tenho necessidade, você olha no meu Instagram... Você já tá com a mulher, já... Tá, bate pra caralho, vê no Instagram. Eu vi, eu vi, é boxeadora. É, botou o nome do Bob e da Cunha, o nome do bicho da sala, vamos pintar de preto e colocar a minha cara. Mas ela não é polícia também. Não, imagina. Ela é chefe de cozinha e mexe com moda. Ah. Tem outro mundo. Melhor, né? Mas é lutadora. Lutadora de MyTide, MMA. Não, é que os caras falaram... Os caras... Olha lá, você ia puxar o negócio. Vamos zoar. Você ia puxar... Não, é porque a gente... Normalmente a gente puxa um corte falando mal de alguém, que é o que mais dá audiência. E o Bilinski, o que você acha que ele é? Vamos falar mal do Bilinski? Veio o delegado Bilinski aqui. Muito perfeitinho aquela barba. A gente perguntou pra ele... É, o Barba Linda. Barba Linda. Bela barba. Bela barba. E a gente perguntou pra ele, pô, no intervalo, né? Nos bastidores. Perguntou, ah, porra, o da Cunha veio aí e tal. Aí ele, não, porque eu coloquei o da Cunha nesse negócio. Foi mais ou menos isso, não foi, Delário? Você confirma a história? É, porque começou e te ajudou e agora você não dá devida moral pra ele. Tá lá em grato. Saiu em carreira solo, belo. Saiu do Soweto e esqueceu a galera. Não, isso é verdade. O Dako é o belo. É sério? É, é verdade. Então, no começo eu não tinha a mínima noção de internet. E aí eu procurei o Dr. Paulo. Cara, ele me ajudou pra caralho. Falou as coisas, orientou tudo. Ele já tava voando baixo, falando que nem locutor e tal. E eu... É, ele tem um vozeirão, né? Isso, todo, né? O outro que era locutor, né? Coitado do Emílio. Você já tentou tomar em casa. E aí ele começou a me orientar bastante. Só que ele tem um estilo de trabalho muito voltado pro tiro, pra segurança. Eu acho que ele é um pouco direita, né? Eu acho que é um pouco... E assim, eu não sou direita. Eu não sou nada. Eu sou apartidário. Eu gosto de resultado e gestão. E aí a gente acabou de divergir um pouco. Cada um acabou seguindo o seu caminho. Aí, recentemente, eu falei um negócio da tal da bala capotada, que adoraram me encher o saco na internet, que eu tava explicando a trajetória do fuzil. E aí o Dr. Paulo me ligou logo cedo e falou, da conha, caralho, os caras estão te enchendo o saco aí que você falou um negócio do podcast e tal. Estão fazendo um monte de cortes, te pentelhando. Posso fazer um negócio lá pra remendar? Eu dormindo ainda, né? Falei, ai, puta, que saco de internet do caralho. Porra de cortes. Faz aí, vai, depois eu te ligo. Faz um corte aí, vai. Aí, faz. Aí ele foi. E pra ganhar os views dele, ele fez metade passando o pano e metade me zoando. Faz isso aqui. Aí eu acordei direito, liguei pra ele e falei, Paulo, vai tomar no teu cu, caralho. Porra, você tá me tirando, né? Porra, tu não falou que ia me ajudar, o viado? Eu vou dar conha aqui, não sei o que. Aí a gente deu uma discutida, mas eu adoro ele, não tô brigado com ele. Mas foi essa discutida de delegado fresco. Nada demais. Agora, gosto dele sim. Paulo, forte abraço. Depois de mandar tomar no cu. Não tamo mais de mal. Acabei de fazer a paz, eu gosto muito de você, tamo junto. Vai vir aí também. Vai vir aí também.